Em Nasaçu, uma mulher morreu depois de cair do terceiro andar de um prédio residencial. Segundo testemunhas, ela tentava limpar a janela de um apartamento sem nenhum equipamento de segurança. O prédio fica na quadra 206 Sul. Segundo testemunhas, por volta das quatro da tarde deste domingo, a vítima tentava limpar o lado de fora da janela quando escorregou. A queda foi de uma altura de aproximadamente 10 metros. O corpo de bombeiros foi acionado e acabou tentando fazer várias manobras de reanimação. Mas Diva Ferreira Prado não resistiu aos ferimentos. A professora da rede pública de ensino tinha 61 anos. Era dona do apartamento e estava ajudando a faxineira a limpar o local para a entrada de um novo inquilino. Diva Ferreira não usava nenhum equipamento de segurança. Cleidson é alpinista industrial e um expert em limpeza de grandes alturas. Ele explica que independentemente do andar, é necessário o uso de capacete e cinto de cinco pontas para travar qualquer tipo de queda. A gente costuma ver muito, a gente está fazendo trabalhos em prédios em Brasília, as pessoas abrindo janela para colocar o corpo para fora e fazer uma limpeza com um pano, algo assim, sem estar preso, sem estar seguro. E essas pessoas colocam riscos, não pode acontecer. Elas têm que entender que esse tipo de trabalho, existem pessoas que são treinadas para isso, tem curso e que fazem essa limpeza sem colocar a vida de ninguém em risco. Este bombeiro também reforça o perigo de limpar janelas sem proteção alguma. Qualquer distração pode ser fatal. No ano passado, foram registradas mais de 2.300 ocorrências de queda de planos elevados. E só nos primeiros dias deste ano, foram quase 90 casos. O interessante é você sempre ter todo tipo de segurança, apoio pessoal, equipamentos, que você possa se segurar que não vá ter uma queda ou qualquer outro tipo de acidente. Então sempre é bom procurar uma pessoa especializada para fazer qualquer tipo de atividade que envolva altura. E o corpo de Diva Ferreira Prado será enterrado amanhã à tarde no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul.